MoniMori N... MoniMoriMoriMori alkal... Voila Moriocha Muito bem, galerinha, hoje é o dia de vocês! Garotos e garotas dos nossos corações! O orgulho de nossas vidas! Feliz dia das crianças! Aproveitem bastante o dia de hoje! Podem usar drogas e fazer sacanagem à vontade! Que isso porra? Tá maluco?! Qual é? Que que tem? Na idade deles eu já botava fogo no cachorro do meu irmão! Que belo exemplo de pai, ah sim, e você é ótimo! Pai, ouviu isso? Posso usar drogas e trançar! Não que eu já não fizesse isso antes! Garota, você quer fazer cosplay de Thanos? Como assim, pai? Quer que eu te spank até você ficar toda roxa? Poxa, pai, qual o problema de usar uma droguinha? Eu tenho 19 anos, acho que já posso fazer essas coisas. 19 anos nas costas e já fez mais merda que um porco com diarreia. Esqueceu que você foi presa por ter atropelado um cara? Ei, aquilo foi armação? É o que todo criminoso fala? Ei, senhor Jotaru-san, pega leve com ela. Tá na moda ser bandido. Josuke, não vem passar suas influências criminosas pra neta da minha mãe. E você sempre passa pano pra ela. Mas você só tá a fim de levar ela pra cama. Pô, Jotaru-san, é que sua filha é uma bela moça. Que mal gosto pra mulher, hein? Ei, pai, a gente não vai receber presentes. Nossa, Coichi, você veio aqui só pra ganhar presente? É um momento legal pra passar junto com as outras crianças e os nossos pais. Quieta piranha, filhos que se comportam bem merecem um presente. Dio, pegue os presentes das crianças. Ah, presentes. Sim, os presentes da lista que eu te passei pra comprar. Ah, pai, cadê o meu presente? Fala largo! Dejavu! I just been the space before Higher on the street Aqui galera, hora de pegar seus presentes. Uau, que legal. Ganhei um prêmio Nobel da paz. Muito massa, eu ganhei um pai novo. Isso é muito bom porque minha mãe não precisa mais brincar de DJ sozinha. Que? Como você sabe o que sua mãe faz sozinha? Ué, com câmeras por toda a casa. Digo, eu sou o vivente, tá ligado? Mas queria saber por que você ganhou um prêmio Nobel. Ah, sabe, eu salvei o universo basicamente. Mas por que eu não ganhei nenhum prêmio assim? Graças a mim, o Josuke e os outros estão vivos. E eu nem tenho poder. Impressionante, mas tenta lutar contra o quadro mais precoce do mundo. Tenta derrotar, sem poder nenhum, um serial killer com um gato rosa explosivo que atira bolhas. Daí é foda. Que legal, todo mundo tá ganhando coisas maneiras. Aqui mulher, seu presente. Caramba, o que será que deve ser? Uau, um prato com areia e duas pedras iguais. KKK, se ferrou. Na verdade isso foi um dos melhores momentos da minha vida. Nunca ri tanto, eu acho que foi a única vez que eu ri praticamente. Bom, eu não entendi nada, mas se é algo importante pro meu pai, então eu gosto. Beleza, desinfeta agora. Toma filhão, sei que falo pra você não usar esse tipo de coisa com seu amigo Bruno. Mas hoje é seu dia, então tá liberado. Que legal pai, maconha e da melhor marca. Você é o melhor pai do mundo. Eu sei, eu sou foda. Deixa eu ver o que eu ganhei. Uma peruca. E aí